Se você quer viver, vai ter que correr. Cinco. Quatro. Três. Dois. Quem é ela? De onde ela veio? Pobre pássaro. Quem criaria um pássaro para um lugar como esse? Olhe os modos. Vocês dois. O que está acontecendo? Quem são vocês? Nós chamamos de... Pauline. Quem são vocês? Meu nome é Madeleine. A menina se chama Kiara. E o rapaz Daniel. Estamos como você. Perdidos. E você? O que? Quem é você? Mina. Muito prazer, Mina. Eu não quero te assustar, mas não temos muito tempo. Não é sensato deixá-las esperando. Kiara, fique ao lado de Mina para acalmá-la. Eles vão ficar interessados com alguém novo. Peraí, peraí. O que? O que está acontecendo? Calma, não se preocupa. Vamos ficar juntas. É só ficar bem quietinha. Vai ficar tudo bem. Todos em seus lugares. Não estou entendendo. Tem alguém vindo para cá? Chamamos de... Os Observadores. Tens estão chegando. Mina. Eu sei que você deve estar com muito medo. Mas eu quero que saiba que vai ficar tudo bem. Vai sobreviver esta noite. Os Observadores não podem entrar. Eles só querem olhar para você. Eles estão lá fora? Estão sim. É uma janela para o outro lado. Eles ganham todas as noites assim que o sol se põe. E nos observam até o sol nascer. É estranho no início, mas você acaba se acostumando. Chegaram. Mina. Mina. Dê um passo à frente. Pode ir. Está tudo bem. O que é isso? O que eles estão fazendo? São aplausos. Para você, Mina. Bem-vindo ao espetáculo. Não. Ei. 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 Tchau, tchau.